Rafael decidiu mudar de vida. Saiu do emprego garantido em uma empresa pública e começou a investir em uma nova carreira. Como coaching de inteligência emocional, ele orienta as pessoas sobre os rumos a seguir na vida pessoal. Com a renda incerta, Rafael resolveu complementar os ganhos com investimentos. Depois de muita pesquisa, o coaching decidiu investir no Tesouro Direto. Eu tenho facilidade de investir pelo meu próprio computador. Eu posso investir em valores muito pequenos, a partir de R$ 30. Tem o acompanhamento diário, tem o rendimento diário. A poupança só tem rendimento a cada 30 dias. Por isso eu preferi o Tesouro Direto. E cada vez mais brasileiros fazem como Rafael e escolhem essa nova forma de investimento. Uma prova disso é que em agosto o Tesouro Direto superou pela primeira vez a marca de R$ 1,5 milhão de investidores. Segundo dados do Tesouro Nacional, somente no mês de julho, mais de 54 mil brasileiros aderiram ao programa. Um aumento de mais de 70% em relação ao mesmo período no ano passado. Um dos principais atrativos para os investidores é a segurança. Os títulos do Tesouro Direto têm o menor risco de crédito no mercado. Se você for comparar qualquer outro investimento, ele é o menor risco de crédito, o que significa justamente aquele risco de você não receber seu investimento. Outra vantagem do Tesouro Direto é a flexibilidade. Você pode resgatar e investir qualquer dia da semana, no final de semana ou no feriado. E investir no Tesouro Direto é muito fácil. Basta ter no mínimo R$ 30 para começar a aplicação, um número de CPF e um cadastro em uma instituição financeira, que pode ser um banco ou uma corretora. Existem títulos de curto e de longo prazo. Ao comprar o título público, o investidor empresta dinheiro para o governo brasileiro. Em troca, recebe uma remuneração por este empréstimo, ou seja, o valor do empréstimo mais os juros. E os títulos são tão variados que podem atrair vários públicos diferentes. Dado o fato de que o Tesouro Direto é um programa democrático e você pode investir apenas R$ 30,00, e existe um hall de títulos que se adapta a qualquer tipo de perfil de investidor, a gente tem uma gama muito grande de investidores investindo no programa. Temos pessoas jovens, crianças investindo, assim como também temos pessoas idosas. Então, assim, é uma variedade muito grande de investidores dentro do programa. E é por isso que a gente tem crescido muito. A gente tem crescido muito porque a gente fala com toda a sociedade. A gente não tem um público-alvo. A gente tem a sociedade como um todo. A sociedade é o nosso alvo.